O Sérgio Everton traz as informações do Congresso de Comissões da LESP, que aconteceu em ambiente virtual. Vamos ver. Reunião do Congresso de Comissões discutiu e votou em ambiente virtual o relatório dos projetos de lei 62 de 2021 e 108 de 2020. O PL 62, de autoria do deputado Wellington Moura, do Republicanos, autoriza o Poder Executivo a instalar sistema de ar-condicionado de refrigeração e ou aquecimento nas salas de aula de escolas e instituições de ensino público estadual. Foi aprovado para relator do projeto o deputado Gilmar C. Santos, do Republicanos. O projeto de lei 108 de 2021, de autoria do deputado professor Kenyon, obriga os condomínios residenciais e comerciais do Estado a comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Alguns parlamentares questionaram o projeto, como o deputado Douglas Garcia, que entrou com o voto em separado. Vou colocar aqui, já aproveitando, as razões do porquê eu estou fazendo isso. Acredito que o projeto de lei do professor Kenyon, ele é um projeto válido, ele é um projeto que, de fato, se preocupa com o combate à violência à mulher, à violência doméstica. É necessário que a gente precise de mais métodos de combater esse tipo de violência. Tem uma série de questões que poderiam ser colocadas nesse projeto e não foram. Por exemplo, como é que fica a questão da pessoa que irá representar, da pessoa que irá fazer a denúncia, da pessoa que irá levar a cabo uma agressão ou uma violência que acontece dentro de um apartamento, por exemplo, em um condomínio. Como é que vai ficar a questão da segurança da própria pessoa que levou essa denúncia? E se a denúncia for anônima, qual é o sentido de existir um projeto de lei que obriga a pessoa a fazer a denúncia? Então, são questões que precisam ser mais elucidadas por parte do deputado professor Kenyon. Além do Kenyon, nós temos uma discussão muito grande daquilo que seria uma obrigação moral para aquilo que seria uma obrigação legal. Nem tudo a gente precisa fazer com que esteja dentro da lei. E eu acredito que a gente tem outros aspectos para poder também combater a questão da violência doméstica, as diversas violências que ocorrem dentro dos domicílios. Por exemplo, a eficiência da própria polícia. A gente pode melhorar o aparato policial. Acho que nesse momento o que a gente precisa mais se preocupar é melhorar o que nós temos, as condições, a estrutura que nós temos para poder combater este tipo de coisa. Isso sem falar em uma série de outras discussões. É claro, ninguém aqui apoia a violência do que quer que seja. Mas a gente tem, por exemplo, essa discussão da síndrome de Estocolmo, que eu sempre citei isso bastante quando falei da questão da escola sem partido. A pessoa, quando ela acaba sofrendo um mal, ela acaba se agarrando a esse mal porque não sabe mais viver sem este mal. Isso também é muito presente no ambiente em que, infelizmente, a pessoa está condenada a ficar sofrendo. Então, como é que a gente lidar com esses problemas? E por se tratar de uma questão tão delicada, eu estou apresentando um voto em separado a esse projeto de lei. Não com o intuito de cansar os deputados ou querer arrumar qualquer coisa que seja contra o professor Kenney, não. Mas por não concordar com o texto trazido pelo PL 108 barra 2020, é o presidente, é apenas isso. A deputada Janaína Pascoal disse que não vai obstruir o projeto. Mas vai declarar o voto contrário e explicou o porquê. Eu entendo aqui que o colega professor Kenney tenha uma finalidade nobre de estimular os responsáveis por um condomínio a denunciarem potenciais, eventuais, prováveis violências contra mulheres, crianças, idosos. E aqui o artigo 1º fala violências ocorridas nas unidades, ou seja, nos apartamentos ou nas áreas comuns. Então, eu entendo que a finalidade do colega seja muito nobre, só que me preocupa muito atribuir uma penalidade, mesmo que administrativa, ao síndico, ao gestor do condomínio, por um comportamento criminoso praticado por outro. Quando é uma situação gritante de o terceiro poder ajudar, poder interferir, poder salvar, nós já temos uma figura típica no Código Penal, que é a omissão de socorro. Eu fico preocupada de nós criarmos uma obrigação do síndico, o síndico viraria um garantidor da segurança dos condôminos, com a penalidade, é uma multa, mas é uma penalidade, inclusive prevendo aqui uma espécie de reincidência. Então, eu fico preocupada com essa transferência de responsabilidades. Existe um dever de solidariedade entre os indivíduos, existe a previsão da omissão de socorro no Código Penal, mas daí a começar a criar regra para transferir responsabilidades é algo que me preocupa. Então, eu não vou obstruir o projeto do colega, conforme assumi o compromisso no Colégio de Líderes, mas vou declarar o meu voto, não é da bancada, é individual, ao contrário, tanto aqui no Congresso como no plenário. Encerradas as discussões, os deputados votaram nominalmente o relatório do projeto de lei 108 e por 23 votos a favor, contra 3 do deputado Douglas Garcia, com o voto em separado, venceu o do deputado delegado Olim. Agora, as proposituras vão a plenário para serem votadas.